Eu queria conversar com você um pouquinho sobre o grupo transportes, porque a gente já viu em julho uma queda forte desse grupo, repetiu isso em agosto por conta do corte de tarifas dos ônibus, metrôs, etc. Só que a partir de agora não vai ter mais corte. O que vocês estão esperando então para o comportamento desse grupo? As perspectivas para os transportes, na verdade a gente tem que destacar dois pontos principais. A primeira é de curto prazo. Na LCA a gente tem um trabalho de coleta de passagem aérea. A gente replica o que é feito no IBGE. O Instituto explicitou a metodologia dele e a gente replica essa metodologia com 30 dias de antecedência. Ou seja, para o próximo IPCA 15 de setembro e para o IPCA fechado, a gente está projetando uma alta de mais 12 nas passagens aéreas. Fruto do câmbio, fruto da pressão dos custos do setor. É o fundamental. Mas, e ao longo do final do ano, a gente ainda vai ter uma alta fruto da sazonalidade. Final de ano as pessoas viajam mais, têm um poder aquisitivo maior, acabam indo viajar e adquirindo mais passagem aérea. O segundo ponto, e aí sim passa a ser uma aposta da LCA, é desrespeito à gasolina. A gente está projetando na bomba um reajuste de 8% para a gasolina, apenas para a gasolina. E eu vou explicar por quê. A gasolina, a defasagem tanto da gasolina quanto do diesel na Petrobras está em níveis insustentáveis para a companhia. Esse é o ponto. Mas o aspecto político que tem na decisão em autorizar esse reajuste ou não, que está determinando a sustentação desse atual nível de patamar na gasolina. Ótimo. A gente projeta que, se zerar essa defasagem, o impacto no câmbio é muito grande. O impacto no IPCA é muito grande. Qual é a nossa suposição? Metade da defasagem é zerada agora, seria parcialmente, seriam dois blocos. Metade é zerada agora e ia chegar no consumidor final apenas de gasolina 8%. Isso eleva o nosso IPCA em 30 pontos. A nossa projeção que, antes eu disse, 5 e 7, com os 30 pontos para o final do ano, chegam nos 6% que é a atual projeção da LCA. Isso, os 30 pontos, eles estão compreendidos. Impactos indiretos, o que mantém a equivalência energética a gasolina e etanol. E o discurso seria a respeito do estímulo ao transporte público, que vem sendo fruto das manifestações. O diesel estaria preservado nesse reajuste, nessa nossa hipótese, por ser um insumo fundamental do transporte de larga escala. Os caminhões e ônibus são movidos a diesel. Então, para não ter uma elevação nos custos dos ônibus que já tiveram as passagens revogadas e para que não tenha uma elevação nos custos dos caminhoneiros, que serão responsáveis pelo transporte da grande safra e dos outros produtos nacionais ainda nesse final de ano, a gente aposta só no reajuste da gasolina. E, Héctor, e só para finalizar, você comentou da perspectiva, então, do IPCA fechar o ano em 6%. Essa projeção já leva em conta os preços no atacado que vieram um pouquinho fortes na divulgação do IGP-DI? Sim. O impacto do IGP, do atacado, no varejo, no IPCA, a gente aposta que vai ser um pouco mais intenso nesse estágio. Por quê? O impacto, diretamente, ainda que grande nos in natura, ele exerce mais efeito através dos grãos. Por quê? Os grãos, eles são os componentes, os insumos das rações e as rações dos animais. Logo, a carne ficaria mais cara. Nessa época do ano, no inverno, a gente tem os animais dentro de confinamentos. Ou seja, eles estão mais vulneráveis às oscilações de preço de ração. E o impacto de uma elevação, como a gente tem visto recentemente, nos grãos, por exemplo, soja, vão impactar nas carnes. Isso já está compreendido na nossa projeção, apesar de passar muito longe do que se viu ano passado. Ano passado, a gente teve, de fato, uma quebra de safra. Esse ano foi uma pequena frustração das grandes expectativas. As expectativas já estavam altas e, atualmente, com um período de interpéria climática nos Estados Unidos, houve uma breve correção e uma natural elevação no preço dos grãos que antecipam a safra que está por vir. Impactando dessa forma, não de forma tão grande, mas sim no IPCA. Se você quer acompanhar essas e outras informações sobre o IPCA, acesse o site Economia e Negócios do Estadão. Até a próxima!